Música Música São mais de 70 anos dedicados à doutrina espírita. Considerado um dos maiores médiums da atualidade, ele já psicografou mais de 200 livros. No Autografando dessa semana, Divaldo Franco. É uma honra recebê-lo, Divaldo, no Autografando. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Divaldo, eu gostaria de saber como que o senhor, em que momento que o senhor percebeu a sua mediunidade, quando que o senhor viu que aqueles fatos que aconteciam na sua vida eram do mundo espiritual? Desde os 4 anos e meio de idade, que eu comecei a ver os espíritos. O primeiro que me apareceu foi da minha avó. Mas naquela época, a ignorância em torno da fenomenologia mediúnica era muito grande. E vinculado à religião católica apostólica romana, eu padeci o constrangimento de aquilo ser manifestação demoníaca. À medida que os anos se passaram e o prosseguimento dos fenômenos, eu fui convidado por amigos para poder meditar em torno da imortalidade da alma. Nesse íntere, desencarnou um irmão meu e eu, acometido de uma problemática do choque psicológico, fiquei muito tempo na cama. Até que uma senhora espírita me foi visitar, deu-me passes e falou-me que era mediunidade. Então aí eu passei a frequentar. Mas eu posso determinar uma data. 1945 é a data em que pela primeira vez eu dei um livro espírita, tomando consciência da doutrina. Que idade a senhora tinha? 18 anos. 18 anos foi o primeiro contato com a doutrina, então mesmo, espírita. E como que a sua família via isso? Como que ela recebeu isso? Hoje meus pais achavam aquilo muito estranho, porque em nossa casa não havia fenômeno equivalente. E os espíritos que me apareciam identificavam-se. Davam nome, data, endereço, que eu transmitia às pessoas. Então meus pais convenceram-se que não se tratava de uma fraude nem de uma burla. Por consequência, então eles passaram também a aderir. E a minha família, que era constituída de 13 irmãos, e os meus pais, lentamente todos aderiram ao espiritismo. Todos. Em que momento o senhor soube que a Joana de Ângeles é a sua mentora? No dia 5 de dezembro de 1945, eu estava em um pequeno grupo, quando um espírito se manifestou, dizendo que a partir dali ia conduzir-me. Pediu que eu chamasse um espírito amigo. E durante longos anos, apareceu-me anonimamente, guiando-me. Em 1949, eu comecei a psicografar vários espíritos e esse espírito que não tinha nome. Mais tarde, por ocasião do Sesc Centenário da Independência da Bahia, o espírito desvelou-se que era a amada Joana Angélica de Jesus. E então me disse que eu usasse o pseudônimo, Joana de Ângeles, que é a reencarnação de Soro Juan Inês de la Cruz. O senhor teria dito que ela vai reencarnar novamente agora, é isso? Normalmente, quando um espírito desse que late acompanha um médium durante uma longa trajetória, inverte em seus papéis. Ele volta à Terra e o médium agora, no mundo espiritual, passa a ser um dos seus colaboradores. Como aconteceu com Chico Xavier. Emmanuel reencarnou-se no ano 2000 e, posteriormente, Chico veio a desencarnar no ano 2002, o que, naturalmente, vai agora inverter seus papéis. Vai acontecer com o senhor, no caso, e com ela, seria isso também. Vai acontecer, pelo menos. E o senhor tem uma previsão de data disso? Não. Ano? Eu penso que, por volta de 2015, ela estará reencarnando-se. Nesse índio, eu espero, ainda estar encarnado. E como que é, já que o senhor sabe, que vão se inverter os papéis, o senhor vai desencarnar, então, também nesse período, mais ou menos? Não necessariamente. Não necessariamente próximo. Pode o médium ficar agora encaminhado por um grupo de espíritos amigos. E, no chegando momento da maturidade mediúnica, é que aqueles papéis se invertem. Mas, para o senhor, é tranquilo esse momento. Ah, muito. Realmente, porque a convicção de imortalidade é tão grande, que é como pegar um avião e transferir isso para o outro país. O Emmanuel está encarnado, então, seria em São Paulo, né? Segundo Chico Xavier, que havia assistido a sua reencarnação, ele encontra-se numa cidade interior do estado de São Paulo. E com a Joana de Ângeles, também reencarnando, eles teriam alguma missão juntos? Não. Emmanuel tem a missão da evangelização cristã do Brasil. Joana teria mais a vinculação com a evangelização psicológica, no estudo mais fundo da psicologia transpessoal, com a psicologia acadêmica. Certo. No filme Nosso Lar, agora que está nos cinemas, atraindo um grande número de público, aparecem os cachorros no mundo espiritual. E, segundo Kardec, os cachorros se reencarnariam em seguida da sua morte, não ficando nesse mundo, né? Eu gostaria de saber, isso seria realmente, eles estão lá, ou se eles estariam plasmados, como que é? Kardec diz que não será uma reencarnação imediata, ou melhor, será uma reencarnação imediata, mas não necessariamente logo após a morte. Porque, note bem, na mitologia de todos os vulgos do clero, das religiões, sempre aparecem animais desencarnados. E, na realidade, São João Bosco, por exemplo, era acompanhado por um cão, que estava sempre ao seu lado para defendê-lo dos adversários. O padre Germano, também, no lindo livro Memórias, que tem o nome dele, era acompanhado pelo seu cão desencarnado, o Sultão. Então, há um largo período. Não necessariamente um largo período de muitos anos, mas um período que permite a esse psiquismo tomar uma nova forma, viajando na direção do reino ominal. Tá certo. Eu gostaria de saber como são vistos três pontos muito polêmicos, como eles são vistos pelo espiritismo, que seria a transexualidade, a federastia e o lebianismo, e também a traição conjugal. Começando, então, pela transexualidade, seria uma expiação? Não, não poderíamos dizer que fosse uma expiação. Ela se tornaria uma expiação se fizesse com que o indivíduo fosse profundamente infeliz. Mas se ele, logicando, aceita a problemática transexual, ele pode transformar isso em um verdadeiro ministério de bênçãos. Porque não é a forma pela qual o espírito se reencarna, mas o uso que faz da forma. Então, no caso dos transexuais, eles estão num trânsito evolutivo, em que a polaridade ânima pode assumir a polaridade ânimos, ou vice-versa. Certo. E no caso da pederastia e o lebianismo, são práticas desaconselháveis pelo espiritismo? O indivíduo tem direito à sua opção, mas quando ele se prostitui, em qualquer área, ele adquire um largo débito perante a consciência. Não somente na pederastia, como também no lesbianismo, mas também na heterossexualidade. Quando o indivíduo se deprava e naturalmente mergulha nos relacionamentos múltiplos e perde o senso do equilíbrio, isso é que leva o indivíduo ao sofrimento. Isso serviria também, então, para as relações extraconjugais? Qualquer maneira inadequada de usar o corpo, nele, o espírito, imprime as marcas dessa conduta reprechável. E seria mais, a consequência seria na consciência mesmo do indivíduo? E numa outra encarnação, a pessoa voltaria na assexualidade. Teria a anatomia, mas não teria a psicologia. A Joana de Angeles diz na sua série psicológica que a esquizofrenia está ligada à obsessão. Sem dúvida. Todos os fenômenos de natureza psiquiátrica, emocional, têm sempre um vínculo de natureza obsessiva. Porque doente é o espírito encarnado. Ele é doente porque é endividado. E nesse caso, ele tem a percepção de aceitar a doença, de ficar favorável ao registro das enfermidades. Nos fenômenos de natureza psiquiátrica, especialmente no esquizofrênico, a chamada demência precoce, há, inevitavelmente, interferência de seres desencarnados, produzindo obsessão. O que não impede do indivíduo fazer seu tratamento psiquiátrico. É recomendado pelo Espiritismo seguir as diretrizes da ciência. Mas acompanhado, então, com o tratamento espiritual, também seria esse indicado? Que irá arrancar a causa daquela problemática. Abrindo espaço para a saúde integral. Tá certo. O que o senhor acredita, o fato do Brasil ter o maior número de seguidores do Espiritismo, é o país que realmente concentra o maior número de seguidores, né? Por quê? O Brasil tem uma missão histórica. Se nós observarmos, estamos às vésperas da Guerra Farrupilha. É um país destinado à fraternidade. Tantos danos que nós sofremos pela América Latina, e o Brasil parece ser poupado por causa da constituição psicológica do seu povo. Nós fomos herdeiros de três culturas. A cultura negra, da submissão. A cultura indígena, da indolência relativamente. E a cultura europeia, da busca da civilização. Esse caldo de culturas criou um biótipo muito especial. O brasileiro é um indivíduo sonhador, que não perdeu as raízes, mas que ambiciona a conquista do infinito. Tá certo. Esse é o seu último livro, Transição Planetária, né? Ele fala do mundo atual, né? Do que está acontecendo. Também tem algo relacionado aí ao processo de 2012, tão comentado, tão falado? Sem dúvida. Trata-se da visão dos Espíritos, demonstrando que não será o mundo físico que vai ser destruído. É uma transição normal, como nós tivemos em vários períodos. No período, por exemplo, do gelo, outros períodos, o desaparecimento dos dinossauros. Porque a Terra continuará, e a vida. Numa hipótese remota de que a Terra venha a desintegrar-se, o que acontecerá? Há mais ou menos 10 bilhões de anos, quando o Sol também se desintegrar, a vida prossegue. Então, os Espíritos são unânimes em tirar esse mito do pavor, da destruição, da tragédia, do apocalipse, demonstrando que nós já vivemos o apocalipse. O apocalipse moral, a sexoalatria, a violência urbana, a agressividade, o desrespeito pela criatura humana, são maneiras transitórias para a construção de um mundo novo. Então, 2012 teria algo especial, além disso? É, o calendário maia cessou aí as suas anotações, que teria que cessar em qualquer época. Então, os estudiosos estabeleceram que, certamente, seria o fim de um período. É provável que se feche um ciclo, mas que se abra um outro ciclo na direção do infinito. Para o Espiritismo, passar aqui pela Terra, não praticando o mal, apenas não praticando o mal, mas também não praticando o bem, é suficiente? Não. Não. E o que seria praticar o bem? O que é o bem? Quando nós deixamos de praticar o bem, isso é um grande mal. Allan Kardec fez a mesma pergunta no livro dos Espíritos. O que é o bem? É tudo aquilo que tem a ver com as leis divinas. E o mal é tudo aquilo que se opõe. Do ponto de vista filosófico, não existe o mal. O mal é nada mais do que o bem mal aplicado, ou aplicado equivocadamente. O bem é tudo aquilo que produz alegria, satisfação, plenitude, que não gera situações deploráveis. E o mal são aquelas ações que corrompem o indivíduo, do que o infelicitam. Dessa maneira, o fazer o bem é não detestar, procurar ser útil, ajudar alguém a crescer. Toda e qualquer emoção positiva é a prática do bem. Não teria só relacionado a práticas de doação, né? Seriam práticas diárias. Nós poderíamos dizer que a doação pode ser uma permuta, pode ser uma beneficência, pode ser uma troca de interesses. Mas, por exemplo, o sentimento do perdão. Há pessoas generosas que dão tudo, mas que não perdoam. Há indivíduos que podem dar uma fortuna, mas são egoístas. Então, a prática do bem é não permitir que a sua inferioridade interfira no seu comportamento para gerar dificuldades no futuro. Tá certo. Para a gente encerrar aí, eu gostaria de saber de que forma as pessoas podem se aproximar da doutrina espírita, não só em momentos que elas estejam realmente necessitadas ou no alívio imediato, na busca do alívio imediato, né? Mas de que forma elas podem conhecer, se aproximar? Seria através de livros? Teria que se frequentar o centro espírita? Como que pode dar essa aproximação? A maneira ideal é procurar saber primeiro o que é o Espiritismo. Estudar o livro dos Espíritos de Allan Kardec e, simultaneamente, participar de alguma entidade para que a prática demonstre a legitimidade dos conteúdos filosóficos. Porque toda teoria doutrinária que visa o bem da criatura é positiva. Mas muitas teorias doutrinárias não têm confirmação prática. Por exemplo, todas as religiões falam que a alma é imortal, mas não comprovam. O Espiritismo dá a prova através da sobrevivência, dos fenômenos mediúnicos, das comunicações. Todas as doutrinas religiosas dizem que Deus é bom. Mas quando nós vemos a miséria social, a degradação humana, onde há bondade? Há reencarnação. Então, vem o nosso socorro e explica que nós somos conjuntores da própria vida. Tá certo. O senhor gostaria de deixar mais alguma palavra, alguma mensagem? Eu gostaria de dizer aos nossos caros amigos telespectadores que vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos adultos psicológicos, pessoas maduras. E quando nós queremos ser amados, nós ainda estamos na infância psicológica. O importante, portanto, é amar. Não se preocupar com os acontecimentos negativos. Na vida, todos nós teremos sempre inimigos. Mas, secundário, o importante é não ser inimigo de ninguém. Então, agradeço a gentileza dos caros telespectadores e a bondade da nossa âncora. Eu que agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. E eu quero pedir, então, um autógrafo para o senhor deixar o registro escrito para o nosso programa. Pode ser? Obrigada. 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 Obrigada.